Cultura drag no TVR Vista. Ampliar o espaço de fala, representatividade e divulgar a arte produzida por drags capixavas. Vamos conhecer mais sobre o projeto Montadas, com a Vini Cava e a Evelyn Quintino, que estão aqui com a gente. Muito boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas ao TVR Vista. Muito boa tarde, Verônica. E eu começo perguntando para você, Evelyn, como nasceu a ideia dessa superprodução, que já é considerada a maior produção audiovisual de drags aqui no Espírito Santo? É o que dizem, né? É o que dizem. Então, começou com o convite de Vini, né? Nós somos parceiros idealizadores do projeto. E nesse cenário LGBTQIA+, a gente tem umas produções estadunidenses muito fortes, né? Não só nesse circuito internacional, mas também o Brasil como uma forte produção também. Só que a gente queria trazer esse brilho para o Espírito Santo. E por que não, né? Fazer uma superprodução mesmo com o brilho das drags, trazendo também esse conteúdo, né? Com essas pautas importantíssimas, porque é importante frisar que o Brasil está galgando nesses direitos pró-LGBT, porém, a gente ainda é o país que está lá no ranking, lá em cima, de violência contra essas pessoas. Não são só performances, tá, gente? Elas tratam de assuntos muito pertinentes, né? Me fale quais são os assuntos normalmente tratados nesse material. Eu acho que o grande, incrível da websérie, porque ela está fazendo tanto sucesso e porque a mídia achou tão incrível, é justamente a gente usar do brilho, do glamour, da alegria, do humor das drags, para tratar de temas que são tão importantes e tão sensíveis, como o bullying, como a violência sexual, como a LGBTfobia, né? Principalmente no país, no Brasil, onde mais se matam pessoas LGBTs no mundo, né? Na websérie, a gente traz, por exemplo, a Front MC, que ela também é cantora da música tema da websérie, né? E a gente traz dados que chocam, né? 90% das pessoas trans e travestis estão em situação de rua ou de prostituição. De 10 pessoas trans que morrem no mundo, 4 são brasileiras. E, Vini, puxando esse gancho aí, eu observei, né, num dos episódios, na verdade, em todos os episódios, né, vocês são muito pontuais nesse assunto, né? Vocês são muito, se sentem muito bem ao falar que são formadas, que têm uma profissão. É um caminho que, para a pessoa heteronormativa, é um caminho simples. Para vocês, é um desafio enorme, né? É, eu acho que existe uma grande situação em que pessoas LGBTs e, enfim, de diversas outras corpos, cores, e que não se encaixam no padrão heteronormativo, tem que galgar um espaço diferente. Independente de a gente ter uma formação de anos, né, mais de 10 anos no mercado de publicidade que a Evelyn tem, eu nos palcos há mais de 10 anos, trabalho com audiovisual, né, mesmo além de toda essa questão, toda essa experiência, a gente ainda precisa batalhar muito, né? A gente ainda precisa, você é mulher também, você também sabe das suas dificuldades, né? Você entende isso muito bem, né? Então, a gente precisa se reafirmar e criar um produto audiovisual, como não se tem em muitos dos nossos estados. São Paulo, por exemplo, é o estado que a gente vê aqui no Brasil como o estado que mais exporta drag queens, mas a gente não vê um produto autoral de São Paulo com a qualidade que a gente tem agora no Espírito Santo, que é o Montadas, e esse é o nosso orgulho. Gente, o programa está muito glamouroso, está muito lindo. RuPaul, né? Inspiração para vocês? É uma inspiração, sem dúvidas, é uma inspiração. RuPaul é uma inspiração não só para nós, mas para qualquer drag que se monta. Ele foi responsável por democratizar a arte drag no Brasil e no mundo inteiro. Meninas, qualquer uma, qualquer um, independente do gênero que se identifica, pode ser uma drag? Eu, por exemplo, posso ser uma drag? Claro! Olha! A gente demarca muito isso na websérie, né? A partir do primeiro episódio, você já consegue ter esse conhecimento do que é ser drag, do que é ser trans, do que é ser travesti, né? Então, assim, a gente dissocia drag queen de gênero. Então, mulher, homem, trans, bi, hétero, todos podem se montar. Drag é uma arte, é uma expressão artística, né? E não está relacionado diretamente a gênero. É, e uma fala muito importante para trazer da Ronaldo, a bonequete, que também é uma das personagens trans da websérie, ela diz bem assim, identidade não sai com maquiagem. E ela quer dizer o seguinte, drag é simplesmente uma arte, como ser atriz, como ser maquiador, como qualquer outro, como ser pintor, né? E ser trans, ser travesti, é nada mais do que uma identidade de gênero. Então, você sendo mulher, cis, pode ser uma drag queen, um homem cis, pode ser drag queen, ou qualquer outra pessoa. Gente, para a gente encerrar nosso bloco, eu quero ver uma performance dela. Performance! O palco é seu, meu amor! Sinta-se em casa, ó. Então, gaúcho, solta o sol! Pronta de novo, com aquele gostinho rápido, que ninguém entende nada. Fica falando esse monte de mimimi sempre. A bicha não pode ver a porra de um palco. E ela já quer subir e começar a dar um show. O quê? Pronta! 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 Obrigado.